Fala meu povo, tamo junto e misturado, hoje mais um dia de videoaula, sexta-feira e o pedido hoje é do sem nome, essa videoaula vai ficar boa, porque é pra vocês, sem nome. Vamos lá, o nome da música é Noiva do Gabriel Guedes, música muito bonita, vamos lá então. O campo harmônico dela tá em Mi, tá? A gente usa o Dó sustenido menor como base, que na época a música tá em um tom realmente menor, mas a gente fala sempre nesse campo harmônico como de Mi, que é o relativo maior dele, tá? Então Mi, Fá sustenido menor, Sol sustenido menor, Lá maior, Si maior, Dó sustenido menor, Ré sustenido, meio diminuto e Mi de novo, certo? Esse é o campo harmônico, mas agora eu vou passar os acordes que fica melhor, vai dar pra entender um pouquinho melhor. Primeiro acorde aí, Fá sustenido menor com sétima, tá? Em vez de usar Sol menor, tira esse dedo aqui e fica um menor com sétima. Dó sustenido menor 7, mesma coisa, tira o dedinho midinho do acorde, já dá ele. Mi, posso usar aqui ou posso usar aqui, tá? Si, também posso usar aqui, tá? Esses dois acordes, o Mi e o Si, eu fiz aqui na sétima casa, tá? Só pra ficar claro. Lá, Mi com Sol sustenido, tá vendo o desenho aí também, tá? Para ajudar. Si com Lá, temos aqui o Si, você pega o Si e tira esse dedo, ó. Toca esse baixo em Lá, ó. Dá esse acorde bonito aqui, eu gosto demais desse acorde. Você pode usar esses três dedos, pode usar também uma pestaninha aqui, ó. Só não tocar a corda Mi, né? Ok? A corda Lá solta e as outras três aqui, ó. Mesmo desenho do Lá, só que duas casas pra frente. Dó diminuto. Esse acorde aqui é um acorde de passagem, tá? Que inclusive só o Gabriel Guedes faz no piano lá no início da música. A banda não faz. É Dó sustenido menor com sétima, com baixo em Si. Você pega o Dó sustenido menor com sétima aqui, que a gente já tinha feito, e bota o dedo aqui, ó. Na sétima casa, na corda Mi, né? No bordão. Também é usado, meio que nó descida. Lá menor com baixo em Mi. Aí você fala, mas o Lá nessa música, né, que é o quarto grau, não é maior? Sim, o Lá é maior. Esse Lá menor com baixo em Mi, ele dá uma ideia de substituição do Mi com o quarto, que seria como se fosse um primeiro grau isso aqui. Então é tipo... Essa é a ideia que ele dá. Tá? Por isso esse baixo em Mi aí. E por último, e não menos importante, décimo primeiro acorde, Si com Ré sustenido. Tá? Eu costumo fazer aqui. Esse Si com Ré sustenido, se eu não me engano, só tem uma vez na música, que é uma subida lá na ponte, tá? Essa música é cheia de nuance. E eu acho que talvez até por isso, sem nome, que você não tenha conseguido entender bem a cifra dela, e não tenha conseguido tocar. Esse e outros motivos que eu vou falar aqui no vídeo também, beleza? Primeira coisa, pra começar a introdução, você tem que entender o tempo dela. Essa música não tem aqueles quatro tempos que a gente costuma contar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. É totalmente diferente disso. Ela também não tem aqueles três tempos, ou seis, né? Que seria um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Também não. Ela é uma música diferente. Ela tem um compasso composto. Uma hora ela tem um tempo, outra hora ela tem outro. Ou seja, nessa introdução, a gente já começa com esse compasso composto. Que é o quê? Primeiro compasso tem três tempos. Segundo compasso tem cinco tempos. Os dois juntos dão oito tempos, certo? Mas a gente tem que pensar em um compasso com três, um compasso com cinco. Um compasso com três, um compasso com cinco. Essa aí pode ser uma das suas dificuldades. Vamos lá, pra você entender. Um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco. Tá vendo? Fá sustenido menor, dó sustenido menor, né? Tô fazendo tudo aqui na frente. Por quê? Porque quando ele faz isso no piano, essa frase, ele foca nessas notas aqui, ó. Repete. Aqui também dá pra fazer. Só que você vai ter que usar o dedo em mim aqui, ó. Certo? Aí no Mi, ó, vai ficar. Essa coisa, esse cruz credo. Aqui não. Aqui fica os acordes naturais mesmo. Você já. Tá? É só você tocar mais forte a corda Si. Em todos os acordes que você fizer aqui na frente. Então vai ficar. Certo? Certo? Lembrando sempre desse tempo difícil. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro, cinco. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro, cinco. Então sem nome. A gente entra nesse verso 1 do mesmo jeito da introdução. Tá? Contando três e cinco tempos. Tá? Então ficaria. De um lado, o noivo é de grinaldo e véu. E um vestido feito de papel. Ok? Então a gente entra aqui no pré-refrão. E muito cuidado com esse primeiro pré-refrão. Que é diferente do segundo pré-refrão. E outra coisa que acontece também nesse pré-refrão. É que o tempo passa a ser quatro por quatro. Ou seja, a contagem muda. Fica um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Fica. Sapatos. Um, dois, três, quatro. 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 Caindo pro refrão agora. Esse refrão que eu estou fazendo aqui. Que eu já coloquei aqui pra vocês. Ele também é diferente quando ele tá tocando sozinho no teclado. Tem um dó diminuto, né? Nessa segunda linha aí vai ter um dó diminuto. Que só é feito quando ele tá sozinho no teclado. E um dó sustenido menor com baixo em si. Que também só tem quando ele tá tocando sozinho, certo? Então muita atenção nisso. E atenção também que essa primeira linha repete duas vezes, tá? Então... Segunda linha. Esse lá com mi e mi, nesse primeiro, ele também tem aquele tempo de três tempos no lá com mi e cinco tempos no mi. Então fica um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok? Vamos lá. Espero que você esteja conseguindo acompanhar aí os raciocínios. Essa questão do compasso composto, ela é muito difícil mesmo, tá? Ela pega um pouco. Mas é só ter paciência aí, contando direitinho. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, tá? E lembrando que agora quando a banda entra, a tendência é que todos os compassos sejam três e cinco. Três e cinco. É... Um, três e um, cinco. Todos os compassos da música, pro resto dela, agora, sejam compostos. Até chegar na ponte, certo? Na ponte a gente volta a contar normal. Ok? Quatro tempos, na verdade, na ponte. Não seja normal, né? A gente volta a contar quatro tempos. Tá? Então vamos lá. Essa música, ela vai só se repetir. E lembro também que no segundo refrão, né? Quando ela se repetir aí, você não joga o Si e o Dó diminuto, tá? E não precisa desse também, tá? Mas em compensação, tem um acorde que eles fazem aí, no final da primeira linha aqui do refrão, eles vão fazer, depois desse Dó sustenido, um Sol... Um Mi com Sol sustenido de passagem, ok? Vai ficar tipo... Sentiu a passagem? Tá? Mas isso é opcional também. Se você não quiser fazer sem nome, não precisa! Vai! É só uma frescurinha aí que tem na música e eu coloco, né? Você sabe que eu vou pegando tudo que eu vou ouvindo e vou jogando, ok? O segundo pré-refrão, ele também é diferente do primeiro, tá? Ele cai aqui no... Um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco... Um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco... Um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco... Certo? E aí cai pro refrão. Agora eu vou passar a última coisa que... Última não, penúltima coisa que falta. Porque tem a ponte e no último refrão, o final da música, ele não faz a mesma sequência. Ele faz uma sequência diferente. Então não saia daí, genome, vai! Vamos aprender essa música! A ponte, ela é bem simples, tá? Ele vai começar a crescer... Então o ritmo dela vai ficar praticamente só pra baixo. Fica bem fácil até. E na contagem normal. Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Tó, cilindro menor... Um, dois, três, quatro... Lembrando que eu tô fazendo com sétimo, tá? Esses acordes. Mi... Um, dois, três, quatro... Sim, quatro vezes também. Fó, cilindro menor, quatro vezes. E bem. Agora nesse final vai mudar, hein? Porque o Dó, cilindro menor vai entrar duas vezes e vai entrar o resto. Um, dois, quatro... Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Ok? E já entra de novo pro refrão, certo? Não é muito difícil, né? Agora, o final do último refrão, ele canta aquela... Pois contigo queremos estar algumas vezes, né? Então ele faz... Pois contigo lá... Queremos estar... Pois contigo queremos estar... E no último ele muda. Ele faz o facilinho, ó. Contigo queremos estar... Fiz o cinco nono aqui, mas é o sí também, tá? Estar... Certo? Não é muito difícil sem nome. Eu só não repeti muito a música, entendeu? Eu fiquei fazendo todas as partes de novo e tal, porque ia ficar uma videoaula muito grande. Tem muitos acordes e etc, né? Então ia ficar muito grande. Já tá grande, eu acho, né? O vídeo. Mas... É mais ou menos isso, sem nome. Espero que você tenha aprendido. Vocês aí que não tem essa camisa ainda, viu? Lembrando... Entra lá no Martial Out Store... E pega essa camisa pra você, compra essa camisa e ajude esse canal, tá? Eu fico muito feliz. Se você ainda não é inscrito nesse canal, não se esquece de se inscrever, porque você me ajuda quando você se inscreve. E não só isso. Não é só me ajudar. Você se inscrevendo, você também pode votar nas músicas de videoaulas e pedir as músicas que você quer que eu faça aqui, as videoaulas, né? E lembrando, são sempre cinco músicas e as duas primeiras na semana são as duas videoaulas que eu faço, né? São duas por semana, terça e sexta, beleza? Então tamo junto, galera. Muito obrigado. Valeu você que assistiu até aqui. Música com o passo composto, né? Meio difícil, mais difícil do que o normal, essa contagem de tempo. Mas a música em si não é tão difícil. É só ter um pouquinho de paciência e ir pegando parte por parte que você vai conseguir. Beleza? Tamo junto. Valeu, sem nome. Falou! Yeah! Valeu! Let's go! Yeah! 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 Tchau! Tchau!